Versículo 13, vamos vencer essa agenda, como? Não afastando com o coração perverso de incredulidade daquilo que Deus diz, mas exortando-nos mutuamente, olha o que diz o versículo 13, cada dia, não é de vez em quando não, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a agenda é prioritária, a fim de que, finalidade, nenhum de vós seja endurecido, pelo quê? Pelo engano do pecado, a palavra endurecido no original grego é a palavra apatê, que significava que uma pessoa era levada ao prazer, à delícia, à sedução, à fascinação do pecado. Portanto, você poderia traduzir assim, cuidado que nenhum de vós seja endurecido pela fascinação do pecado. Gente, se pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado aparece para a gente com cara boa. O pecado nunca vem com a sua verdadeira face. O pecado vem de maneira aprazível, aos olhos, aos sabores. As palavras, o livro de provérbios diz que nós temos que ficar atentos com o adultério, porque no processo do adultério, as palavras são suaves e doces como mel. Sedução, fascinação, desejo. Esse é o sentido dessa palavra. Quando nós olhamos o que está sendo proposto aí, é exatamente o que o autor de Hebreus diz. Cuidado com a sedução do pecado. Com a sedução da palavra doce. Você tem direito de ser feliz. Você tem direito de descansar hoje. Para que você vai lá reunir com aqueles crentes? Tem um sujeito que está até sentado no seu lugar na igreja. Para que você vai lá, não precisa disso. Por que você vai dizimar, dar dízimos e ofertas? Que coisa aí? Você está trabalhando para entregar a sua dízima e oferta para esse povo. Você tem o direito de usufruir muito mais. É a sedução. Sabe quem disse isso? Jesus. Sabe quem usou essa mesma palavra? Jesus. Em Mateus capítulo 13, verso 22, ele diz, O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a apatê, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Por isso que o autor de Hebreus conclui, e eu vou concluir com ele, eu ouvi um aleluia pela conclusão. O autor de Hebreus conclui, dizendo, Cuidado com essa fascinação. Cuidado com essas propostas. Guarde o seu coração. Olha o que diz o verso 14. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes, até o fim, e com confiança, aquilo que desde o princípio tivemos. Vamos ler o verso 15 juntos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Só até aí, de novo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o problema. Nós precisamos tomar cuidado. Essa é a armadilha. A dureza de coração. Não aceite a dureza de coração. Não permita que o seu coração seja endurecido. A primeira coisa que o inimigo gosta de fazer na vida de um cristão, é tirar ele do ambiente onde o coração é amolecido. E o coração é amolecido na comunhão dos irmãos, na presença de Deus, adorando o Senhor, sendo edificado na palavra. Não permita que o inimigo faça isso. Portanto, eu quero fazer três aplicações aqui para vocês. A partir do texto. Primeiro. Estamos enfrentando uma geração de desigrejados. Porque são egocêntricos. Fuja da armadilha egocêntrica. Não é o que você acha, é o que Cristo acha. Não é o que você pensa, é o que Cristo diz. Não é aquilo que você define como prioridade. A prioridade é definida por Cristo. Porque fazendo assim, você vai entrar no descanso do Senhor. E não fazendo, você não toma posse da terra prometida. O texto diz isso. E é interessante que quando o texto fala sobre essa aposta da terra prometida, ele não está falando da vida eterna. Ele está falando de usufruir bênçãos do Senhor aqui e agora. Em outras palavras, tem cristão que deixa de receber bênçãos e mais bênçãos na sua vida, aqui e agora, porque ele se afasta da comunhão do Senhor. Capítulo 10, verso 23. A primeira aplicação é, se você está firme, capítulo 10, verso 23, continue firme. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. A fidelidade na nossa vida espiritual, a certeza das bênçãos do Senhor, não é fruto da garantia de uma liderança. Espiritual, seja ela qual for, a certeza e a fidelidade das promessas de Deus na nossa vida, vem do próprio Deus. Porque ele é fiel, eu posso confiar nas promessas que ele fez. Portanto, você que é cristão e está firme, estimule um ao outro as boas obras. Mantenha-se firme. Não vacile. Segunda aplicação. Você que começou a cair, e quem sabe chegou nessa conferência hoje, do tipo, balança mas não cai. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. não deixemos de congregar. O dia que você acordar desanimado para ir para a igreja, vá. Vá. E incentive os irmãos da sua família, os membros da sua família, os seus amigos. Vá. Leve eles. Você sentiu que um amigo, um vizinho, um membro da igreja, que você tem certa afinidade, está se distanciando. Não espera alguém da liderança da igreja ligar, não. Ligue. Seja útil. Seja um missionário. Insista. Se precisar de carona, passa lá e leva. Mas produza frutos. Não vacile. Porque grandes bênçãos, grandes bênçãos Deus tem para aqueles que são fiéis, e que amam a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo. E por último lugar, terceira aplicação, você que conhece gente que já caiu, leve para ele a palavra de Hebreus 13. Você que conhece pessoas que estão quase caindo, de tanto criticar a igreja, leve para ele a palavra de Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos guias, e sede submissos para com eles. Todo pastor tem defeito. O único pastor que não tem defeito, é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Todos nós, acordamos um dia, melhor, outros dias, um pouco pior. Tem dia que o pastor tem paciência, tem dia que o pastor não tem. Não olha para o pastor, a nossa fidelidade não é a pastor, é o Senhor Jesus. Portanto, o texto vai dizer, obedeça o seu pastor com amor, com carinho, sede submisso para com ele, porque ele vela pela sua alma, e ele um dia vai prestar contas a Deus. Para que ele faça o trabalho dele, com alegria e não, gemendo, porque isso não aproveita ninguém. Então, olha para o Senhor Jesus, isso é uma bênção, para aqueles que o Senhor chamou, para dedicar mais tempo na obra. Seja uma bênção. ouvimos aqui hoje, a bênção do sapato furado. Seja uma bênção. Aquele irmão abençoou um pastor. A palavra do Senhor diz, quem leva um copo d'água a um profeta, vai receber o quê? Galardão de profeta. O que é isso? Essa relação de amor, de uns para com os outros. Onde Cristo tem a primazia. eu te amo porque Cristo diz que eu devo te amar. E eu sei que você me ama da mesma forma. E isso faz com que a igreja se torne esse ambiente aprazível, amoroso, alegre, edificador. Portanto, o autor de Hebreus deixa claro que a supremacia de Cristo, ele passou por Moisés, ele falou sobre Josué, Melquisedeque, Arão, criação, Êxodo, Deus do Monte Sinai. Mas o que ele queria que aqueles irmãos entendessem é que a primazia é a de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, a palavra foi dita e o desejo do meu coração ao final dessa palavra é que os irmãos não endureçam os vossos corações. Porque o que o Espírito Santo tinha que dizer, disse. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz, há? Ah, é aí que a coisa acontece. Que o Senhor nos abençoe. Se tu, uma, benção. O que o Senhor nos abençoe. O que o Senhor nos abençoe. O que o Senhor nos abençoe.